Meu bem Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Meu bem Sem você aqui é tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração Maltratando o meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Maltratando o meu coração Maltratando o meu coração Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Legenda Adriana Zanotto